Desde cedo era eu e esta cuidando da família Tenho que a realeza nunca vai ter Com talento e esforço nenhum mal me domina Pra salvar quem ama um rei mago eu vou ser E eu me sinto escolhido pela magia Vem que eu sou pra forte meu destino ele guia Eu tenho talento isso eu não negaria Mas eu nunca disse que não me esforçaria E eu me sinto escolhido pela magia Vem que eu sou pra forte meu destino ele guia Eu tenho talento isso eu não negaria Mas eu nunca disse que não me esforçaria E quando eu era pequeno todos zombavam de mim Apenas porque era fraco mas ele tava comigo Rival e melhor amigo injusto por tua causa Agora sei o que faço em meio a tantos me destaco Mana flui pelos meus braços meu trevo de quatro folhas Não me escolho por acaso esse talento reconheço Não pense que veio fácil não veio de mão beijada Eu tenho me esforçado E ele disse que eu não posso perder Claro que eu não vou esquecer meu irmão É nossa competição Sei que pode me ouvir Me desculpe mas não posso cair Sigo forte preciso resistir Digo não as trevas no coração E eu me sinto escolhido pela magia Vem que eu sou pra forte meu destino ele guia Eu tenho talento isso eu não negaria Mas eu nunca disse que não me esforçaria E eu me sinto escolhido pela magia Tento só pra forte meu destino ele guia Eu tenho talento isso eu não negaria Mas eu nunca disse que não me esforçaria Só quem já passou fome sabe a falta que um pão faz Ver quem eu amo sorrir na pobreza me fez capaz De mudar a mim mesmo em algo que sempre buscava Sem distinção quebrar barreiras das classes sociais E é por isso que aqui decidi Sem reem mago nada vai me impedir de alcançar Nada mais vai me parar Demônios podem vir Até nunca sou capaz de sorrir Quando o hosta fica junto de mim não vai dar Nunca vão nos derrotar E eu me sinto escolhido pela magia Vem que eu sou pra forte meu destino ele guia Eu tenho talento isso eu não negaria Mas eu nunca disse que não me esforçaria E eu me sinto escolhido pela magia Tento só pra forte meu destino ele guia Eu tenho talento isso eu não negaria Mas eu nunca disse que não me esforçaria Black Splash É isso aí Só vem comigo clã A nobreza vem de dentro é o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar Eu me sinto escolhido pela magia Tento só pra forte meu destino ele guia Eu tenho talento isso eu não negaria Mas eu nunca disse que não me esforçaria